Fala aí galera do canal Saiba Mais, tudo bom? Mais uma vez trazendo um vídeo aqui sobre esse produto inovador da Philips Valita, gente É isso mesmo, é a nova Airfryer da série 3000 da Valita Lembrando que a série 3000, gente, ela vem com dois modelos aqui que eu tenho hoje Vou trazer pra vocês dois modelos no meu canal aqui, né Agora tô gravando aqui do modelo de 4,100 litros Isso mesmo, da série nova da Valita, gente É uma série exclusiva que a Valita lançou aí com uma nova tecnologia agora Rapid Air, né Rapid Air, que é o sistema de fritura mais rápida, sistema de superaquecimento mais rápido E com menos, 90% menos de gordura Olha só aí o design da Bruta, ó Todos os modos de preparo que ela já vem já, gente, pra vocês Ela já vem com todos os modos de preparo Vem até, outra, super sistema de aquecimento diferenciado Assar, cozinhar, muito top, gente Sistema de painel ajustável, temperatura ajustável Muito show de bola A Valita inovou bastante aqui E esse negócio aqui, ó Tá vendo isso aqui? Esse monte de seta pra cima, pra baixo Essa loucura só aqui Isso aqui é o sistema novo Inovador agora que a Philips Valita lançou Nessa série 3000 Que é um sistema A tecnologia Rapid Air Rapid Air Exatamente, é isso mesmo Esse nome esquisito aí meu Rapid Air Que é mais rápido, né Na fritura, na preparo dos seus alimentos Como funciona isso? Eu vou estar mostrando pra vocês ali Tá vendo aqui? É praticamente isso O ar quente ele desce O ar quente ele sobe É Por aí vai Vou estar passando pra vocês agora aí, galera Vou abrir ela aqui pra estar mostrando pra vocês aqui E vocês vão ver essa belezura aí Que chegou pra mim aqui na minha loja Que eu não posso deixar de fazer um vídeo pra vocês E mostrar detalhes por detalhes Lembrando aí pra vocês Que querem comprar uma fritadeira É uma indicação muito boa aí Esse modelo da Valita, né Se você é com uma família pequena De 3, 4 pessoas De 4 litros e 100 Vai te atender muito bem E a Valita é um dos únicos fabricantes aí no mercado Que ele te dá 2 anos de garantia Só que esse modelo tem um diferencial E além de ele te dar os 2 anos Que todos os produtos da Valita já tem Ele te dá mais 2 anos E mais 6 meses Ou seja, você vai ter 2 anos e 6 meses de garantia No seu produto aí Contra qualquer defeito de fabricação Ou qualquer dano que aconteça com ela aí Defeito funcional, né Vamos colocar assim Agora eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês aqui E tá aí Essa é a criança 4 litros e 100 Pequenininha, pequenininha a bichinha Mas quem olha assim não dá nada por ela não Que tem 4 litros e 100 não, tá Porque a bichinha não é tão grandona não Olha pra você ver, ó Olha a altura aí, ó Não dá nem 30 centímetros, tá Bem compacta mesmo, gente Muito bom isso aqui Eu tô falando aqui, mas tô brincando Mas isso é muito bom Uma airfryer compacta Isso aqui facilita bastante, né Acabamento em cima dela, gente É um acabamento fosco Todo fosco Aqui já vem aqui em cima Os detalhes aqui, né Dos cozimentos, né Da temperatura de cada De cada receita pré-definida Já aqui, ó Já vem aqui a temperatura correta Com a minutagem de cada um Além da tipo, ó Vamos colocar um exemplo claro Peixe De 22 a 25 minutos Com 160 graus A coxinha aqui, ó De 18 a 24 minutos Com 180 graus Então já vem aqui pré-definido Aqui, né Acabamento dela toda É em Black Piano Toda em Black Piano Só em cima E no puxador aqui Que é fosco Mas o resto tudo em Black Piano E um das grandes diferencials Muito bom nela aqui É além Esse modelo aqui De 400 e 100 Diferente do modelo de 600 Ele não tem um painel digital Mas tem um painel manual Com marcador Que vai 200 graus E aqui É o time, né Exatamente Aqui onde você coloca O tempo A temperatura Você colocou aqui O seu tempo aqui, ó Já tá selecionado a temperatura Você colocou o tempo Vai acender a luzinha aqui E o bom, gente Que aqui os minutos Eles vão até 60 minutos Eu gratei É uma fabricante que lançou recentemente Só que deixou a desejar Que vai até ser de 30 ou 40 minutos Se eu não me engano Só que não chega de 50 nem 60 Isso é muito bom A 60 minutos, entendeu Aí ele vai dar Depois que ele voltar A fazer tudo certinho Ele vai dar aquele Taquizinho Pá Normal Com o de prática Como todos, né E vamos lá Esse modelo aqui, olha Acabamentozinho É Fry Philips Valita A primeira tecnologia E aqui o que eu falei com vocês A número 1 do mercado E que vem falando aqui, ó De 2 anos Mais 6 meses, né 2 anos e 6 meses aí Vamos lá Vamos abrir aqui Pra gente ver por dentro Aqui está a cuba dela Gente, por ser um modelo De 4 litros Eu achei pequena Essa cubazinha dela, tá Vou dizer pra vocês aqui É baixa Vamos aqui Deixa eu só Tirar ela pra gente ver aqui Mas achei pequena Pra vocês ser Olha aí, gente É, sei que não, hein Valita Mais 4 litros e 100 aqui Porque temos um modelo De 4 litros aí Que É, gente Não sei vocês aí Pelo vídeo aí Tá tendo a percepção Mas eu achei muito pequeno Esse negócio aqui De 4 litros, né Mas tá bom Tá falando Vamos dizer aqui Sistema de ventilação Que é o tipo Um ciclonezinho Que ele joga o ar pra cima Top Vamos ver por dentro O acabamento dela aqui Que isso aqui é essencial Show Vamos lá Sistema de ventilação Por dentro Igual o outro modelo Muito bom Valita Manteve aqui Nos modelos dela Sistema de ventilação Nós vamos ter a resistência Aqui em cima Temos um ventilador Que vai jogar o ar quente Pra baixo Que vai fazer aquele ciclone Que as setinhas Que eu mostrei com vocês antes De cima e baixo E Bom, galera Aqui Vamos ver aqui Acabamento na parte de dentro Aqui, ó Faltou isso aqui Igual o outro modelo maior Nesse modelo de 4 litros e 100 Gente O acabamento dela aqui É de plástico Tá vendo? Acabamento de plástico Só é de De aço De alumínio Aqui embaixo, ó Aqui é Agora Aqui nas laterais E no fundo é de plástico Como os outros fabricantes Normais, entendeu? Então manteve o padrão Dos outros fabricantes Aqui Todo de plástico, né? Manteve o padrão Agora Aqui embaixo Aqui Ele veio com aquele Ressaltozinho Pra facilitar na hora De puxar Só faltou o acabamento Aqui É Se tivesse mantido Aqui, Valita Um O acabamento aqui De metal aqui Valorizava mais O produto também, né? Que dá uma resistência Uma Qualidade A durabilidade maior No produto, né? Apesar que Eu ainda tô achando Meio estranho Essa curva Desse tamanho É aqui de 4 litros, né? Mas tá bom Deixem seus comentários aí Galera No canal Me dizem vocês O que vocês acharam aí Desse tamanho De 4 litros, né? Me dizem vocês aí Me falem aí O que vocês acharam Mas aí É isso aí, galera Esse é o novo modelo De fritadeira fry Da Valita Da Philips Valita De 4 litros e 100 De 4 litros e 100, né? Lançamento Com a garantia De 2 anos e 6 meses Bem compacta Bem compacta mesmo Ela é pequena Vocês podem notar Palma da mão aqui Ela é bem pequena mesmo A altura também É show de bola Bem compacta aqui Pra quem tem A família pequena De 3, 4 pessoas Vai atender Muito bom Mas é aquilo Eu ainda continuo Pra mim ficou devendo Aqui no acabamento De dentro E ficou devendo Numa curva também Maior Porque tem um espaço Muito grande Aqui dentro Ali, ó Lá no fundo Lá tem um espaço Deixou muito espaço No fundo Pra circulação de ar Só que perdeu um pouco Aqui na No tamanho Da curva dela Do cesto, né? Mas é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Do canal Saiba mais Com o Fernando Rodrigues Trazendo esse produto Pra vocês aí E deixando pra vocês Vocês deixem seus comentários aí Fala o que vocês acharam Do produto, né? Ver se vocês têm A mesma opinião minha Ou não Mas é isso aí Saiba mais Com o Fernando Rodrigues Você que não é inscrito Se inscreva no canal Venha fazer parte Dessa família aí Deixe seu like Não deixe de deixar seu like É pro YouTube Mostrar mais os nossos vídeos aí Compartilhe pra geral aí Muito obrigado, galera Fui! Fico com Deus! Fico com Deus!